Sejam bem-vindos a mais uma parte de Dragon Way Inquisition aqui no canal do Zang E então na última parte a gente voltou com o Hulk aqui na Fortaleza do Céu E agora a gente vai continuar fazendo a missão dele aqui Então vamos lá Hulk revelou que Corífios pode influenciar a mente dos Guardiões Cinzentos Se as criaturas sombrias do que eu serem até o alcance de Corífios Ele comandará uma legenda de guerreiros muito habilidosos A Inquisição deve ir atrás do Guardião Cinzento aliado de Hulk Que se esconde em um bosque eriçado para descobrir o plano dos outros Guardiões Ninguém viajou para dentro ou fora de um bosque eriçado desde a brecha E Liliana enviará seus agentes mais velozes para descobrir que desastre deixou essa aldeia em silêncio Vamos usar aqui os segredos Devemos ter certeza de que não haja uma armadilha nos esperando no bosque eriçado Enviarei os batedores quando você ordenar Então, agora Uma nova área desbloqueada aí para a gente subir de nível Um bilhete rabiscado às pressas recebido de um pássaro mensageiro Inquisidor O amigo gordinho de Hulk está em algum lugar por aqui Mas desapareceu antes de falarmos com ele Ele é bom Tomem cuidado na estrada Há muitos mortos vivos As pessoas daqui precisam de nossa ajuda Explicarei melhor quando vocês estiverem aqui Ok Vamos agora Dorian Cera E Blackwall Opa Repara no meu coração No meu cajado aqui Aposto se você se preocupa Se você está no âmbito, eu deveria alertar a toda a Inquisição Ou aumentar a minha pagina de hábito Essa é uma opção Vou usar Não é uma coisa tão ruim Oh Crestwood foi o site de uma flora 10 anos atrás durante a briga Não é o único rosto na área Mas depois que apareceu Os corpos começaram a sair da luta Ele tem que lutar contra eles para chegar Para chegar na cajada onde o Sr. Hawk's Grey Warden está escondendo Ahn... Começarei agora Let's get to it then Right, Your Worship Good luck Maybe someone in Crestwood Can tell you how to get to the rift in the lake Maker knows they'll want help Good luck And please be safe Ok, então tem... Não, peraí, não é a solução Ahn... Aqui jaz o abismo Enquanto o guardião aliado de Hawk num bosco ele sabe O segundo da missão está aqui Vamos para a caça e virei O Hawk está aqui E aí Hawk, tranquilo Ah, que mentira Você está aqui esperando 37 horas já Porque eu nem estava pensando em vir aqui O Hawk ignorou completamente o que eu estava falando Vamos pegar aqui uns materiais Para o final da missão Porque sempre você tem materiais Um melinho aqui Fazer uma sopa Examinar Estandarte dos Homens Cegos Esse estandarte marca a caverna Como um posto avançado dos homens cegos Os famosos traficantes que são mais conhecidos Por venderem escravos para Tevinter É possível que o guardião cinzento Tenha pedido educadamente para irem embora Para poder usar o esconderijo deles Mas as marcas de cegos nas paredes Sugerem outra coisa É uma emboscada, certeza É só nós Eu trouxe o Inquisitor É verdade, tem mais três comigo, mas não subiram. O que é o chamado, para quem não sabe que não viu o primeiro jogo? O que é o que é? Se os guardiões caem, quem vai estar contra a próxima blight? É o nosso maior medo. Então Corypheus não está controlando eles. Ele está lendo com essa chamada. E eles caem por ele. Os guardiões estão desesperados. Então os guardiões estão fazendo um último ataque desesperado no Darkspawn. Nós somos os únicos que podem lutar os arxdemons. Sem nós, a próxima blight vai consumir o mundo. O guardião de Clarel falou sobre o ritual de sangue de magia para evitar os próximos brinquedos antes de todos nós morámos. Quando eu protestava o plano de maldade, meus próprios comandos me viraram. Os guardiões estão se reuniando aqui, no local do Oeste. É uma riqueza antiga Ritual de Tevinter. Encontre-me lá, e nós vamos encontrar respostas. Ok. É melhor para te encontrar lá, por que você está aqui então? Ué. É nesse mesmo mapa? Ou não? O Mendes do Oeste é aqui. Então vamos viajar até lá. Vamos lá. Nós estamos longe da Palácio de Winter... Entre os estorros de sand e a natureza biraz... Nós não Tayshima foi longe aqui. Um dos meus filhos chegou bem perto de uma cobrada escraima de fogo. E deu-me um cartão bem denônico... De um peito de mago que voa ao lado. Segura-me, isso pode ser o lugar ruim do mundo todo. Encontrar por lá. Obrigada pelo aviso... Bom, bom saber qual eu estou aqui. Desculpe que eu não tenho mais para você. Não quero fazer a requisição não. Como é que eu saio daqui agora? Aparentemente por aqui. Quando chegar lá no objetivo da missão eu volto para vocês de novo, para a gente não ficar perdendo muito tempo de vídeo. Estamos chegando no local agora, do ritual. E provavelmente é uma emboscada, para variar. A gente está chutando tudo, vou ficar esperando. Espero que possamos pará-los antes de mais pessoas ficarem perdidas. Eu vou pegar o ponto. Eu guardo suas costas. Eu não sei se está tudo bem. Espera! Não! Caraca, meu amigo. Eu estou matando eu sem virar. Eita, cara. Agora acalacê-lo. Longe-te para um lugar como a Church. É bem. Eu posso correr dentro da parte dessa zona. É hora de virar. É hora de virar. Vou chegar o lugar, vai dar essa parte da sala doador. É hora de virar. Você precisa dar uma é hora dele. É hora de virar. É hora de virar. É hora de virar. Você não é Warden, mas você é. O que Chlorelle deixou descer. E você encontrou o Inquisitor, e veio para me parar. Vamos ver como isso vai? Seus aliados não me assustam. Se eu tiver que matar alguns mages de Warden também, então seja. Se eles tiver que matar um pouco, sim. Beleza, veio o cachorro. Jura, não. Afto homem. Eu vi isso em rocha vermelha. Eu vi isso em rocha vermelha. Ah, você está morto, libera os guardiões. Você está morto. Isso é tudo que eu precisava saber. Oh, por favor. É isso. O jovem me mostrou como lidar com você, no caso que você foi mentira para me descer. O mar que você tem, Janka, que te deixou passar por meio de toda a margem? Você saiu disso do meu mestre. Ele tem forcado procurar outras formas de acessar o chão. Caracas, eu sou muito sinistro, eu nem fiz nada Literalmente fale com a minha mão, ele explodiu Easy peasy galera, vamos lá, primeira coisa aqui, barreira contra todo mundo Mutei, agora uma jaulinha elétrica, mutei Agora pronto, esquece todo mundo que está lá espinado Um parceiro, vamos no outro Só esse capitão, viveu complicado Ah, explodiu, sai do cooldown logo Pronto Eles foram enganados Eremond lied to the Wardens Eles estavam tentando evitar a futura blight Com a mágica de sangue e sacrifício The Wardens estavam errado, Vork Mas eles tinham suas razões Todos os Mães fazem Todos os Mães fazem Todo mundo tem uma história que dizem Para justificar suas decisões ruins E não importa No final, você sempre está em casa Com suas ações Eu acredito que eu sei onde estão os Mães Onde estão os Mães Eremond fugiu nessa direção Há uma fortuna de Mães Há uma fortuna de Mães Adamant Encontros Eu quero esses Wardens Nós não podemos deixar o Crypheus 取ir uma armada de Dêmonos O Warden e eu vamos scoutar Adamant E confirmar que os outros Wardens estão lá Agora eu preciso de 20 poder Isso eu não tenho Tem que fazer bastante upside quest Para recuperar o poder Para conseguir continuar a missão principal Agora O negócio é pitando As gafas do side quest Então Quando eu pegar o poder necessário Para fazer a missão ali Eu retorno para vocês Bom Agora que temos aqui Os 20 de poder Que faltava Vocês podem ver que É Até tem qualquer câmera de lugar Porque estava tampando o mapa Ali embaixo Estava me atrapalhando um pouco E aqui na direita Não tem nada que tampa Eu estou até deixando menorzinho assim Não sei se Acho que não fica ruim de ver Pelo menos quando tem tela cheia Não fica ruim É Porque tampa menos coisa da tela Acho que fica melhor para vocês E a NVIDIA Só permite esse espaço Esse tamanho Ou um gigantesco Ou um menor que esse Então vamos falar aqui Com o nosso futuro amor Dorian Faz tempo que a gente não conversa com ele Não é? Um momento você está tentando Restore o ordem Em um mundo que ficou louco Isso deve ser suficiente Para qualquer um Para lidar Então Outro de onde Um arco-demônio aparece E te põe na cabeça O que? Você pensou que seria fácil? Não Eu esperava que Você não destruiria a nossa vila Como um antil Você estava apreciando o espetáculo? Dória Eu estava... Distractivo Isso é tudo Distractivo? E pela minha Muita e charme Eu tenho bastante Oh Oh Eu estou Estou Interessante encontrar alguém Que conheça Que conheça Eu sou um homem de muitos talentos O que posso dizer? Eu sempre vi Um Eu posso dizer Que conheça Um Que conheça O que eu disse não poderia ser a verdade, mas eu pensei que tinha que ter um coronel de isso, em algum lugar. Mas não, foi nós de todo mundo. Nós destruímos o mundo. Você não fez nada. Aqueles meninos, há mil anos atrás. É verdade, só que um deles está aqui e caminhando agora. Não para mencionar que eu tenho um idiota-feira que iria seguir ele por esse caminho novamente. Não precisa da gratidão deles. Isso não é por isso que eu estou fazendo. Eu sabia que havia algo inteligente sobre você. Tudo que eu sei é isso. O Corypheus precisa ser parado. Os meninos como ele arruinaram a minha casa. Eu não vou estar aqui e deixar ele arruinar o mundo. Relaxa, meu querido. A gente vai resolver isso. Tem mais alguma coisa para falar? Tem. Tem alguma coisa interessante? Uma mensagem sobre o Félix, do filho Alexiás. Ele foi para o Magisterio, estava no chão da senada e disse a você sobre você. Um testemunho lento, eu estou informado. Não tem notícias sobre a reação, mas todos de casa está falando. Félix sempre foi tão bom como a palavra. Foi. Ele é morto. A brilhão se derrubou com ele. Você está bem? Ele foi mal, e assim por conta de tempo. Isso não significa que você não pode desistir o morto. Eu sei. Feliz me deixou deslizar de as casas quando eu estava trabalhando tarde no seu pai. Não se torna em problemas em meu nome, eu digo. Eu gostaria de problemas, ele dizia. Sevinter poderia usar mais majors como ele. Os que colocaram o bom dos outros em cima de si. Ah, enquanto você... Você faz parecer que ele era uma pessoa melhor do que você. Que coisa louca de dizer. Muitas pessoas são melhores do que eu. O cara é bem modesto. Muito bem. Uma pessoa melhor, claramente, não é quase tão bonita. A última coisa, Dória, não tem o que se falar. Não tem. Dória, Dória, não tem. Caramba. Vamos lá agora na sala de guerra falar com os conselheiros para a gente dar andamento na missão. Então, aí eu já retorno. Eu poderia falar com o Solas aqui, mas qualquer coisa que você vai falar com ele, ele vai te odiar. Tem até um meme de Dragon Age que qualquer coisa que você fala para ele, ele vai reclamar. Na verdade, nem precisa cortar, porque já é aqui do lado. Deixa eu passar, velho. Não, pode. Aqui? É, aqui. Eu não estou ouvindo nada, relax. Eu acho. Fica ai a filosofia de vida ai, muito importante. Se você tenta mudar as coisas, as coisas mudam. Vamos ver aqui, cadê as opções? Preciso de 4 pontos para colocar mãos abridosas, aparentemente é aqui né? Aqui jaz o abismo, nível 12 a 15, estou 14 então tá de boa. A fortaleza de adamantia resistiu a inúmeros ataques de criaturas sombrias sem perecer, os guardiões 600 que defendem essas muralhas são guerras lendárias. Deixa eu ler gente, vocês ficam falando, que droga! Para impedir que a comandante dos guardiões clarell forme um exército de demônios, obrigado, vamos calar a boca ali. As forças de aquisição precisarão de ter caboclos poderosos com bastante para penetrar as defesas de adamantia. Nível recomendado, 12, tá, vamo lá. Adamant Fortress tem stood against the Darkspawn, since the time of the Second Blight. Fortunately for us, that means it was built before the age of modern siege equipment. A good trebuchet will do major damage to those ancient walls, thanks to our Lady Ambassador. Lady Seril of Jadar was pleased to lend the Inquisition her sapos. They've already delivered the trebuchet. That is the good news. And the bad news? Eremond called the ritual at the western approach a test. He may already be raising his army of demons in the fortress. The Inquisition forces can breach the gate. But if the wardens already have their demons. I found records of Adamant's construction. There are choke points we can use to limit the field of battle. That's good. We may not be able to defeat them outright. But, if we cut off reinforcements, we can carve you a path to Warden Commander Clarell. And this will be violent. Taking this fortress is going to get a lot of good soldiers killed. Our soldiers know the risks, Inquisitor. And they know what they're fighting for. It'll be hard fought. No way around it. But we'll get that gate open. It's also possible that some wardens may be sympathetic to our cause. The warriors may be willing to listen to reason, so I doubt they will turn against Clarell directly. The warriors, however, are slaves to Caressius. They will fight to the death. We've built the siege engines and ready our forces, Inquisitor. Give the word, we march on Adamant. Dorian, Sarah and Black. O grupo campeão. Oh my God... Aaaaaaahhhhhh!!! Oh my okodan! Yikkei teoriephoni! Teach his duali! I want to – yeah! Kurz are you? Nossa Cheguei galera Fiz nada para ajudar vocês mas estamos aí Proteja o portão Agora estou pensando direito Eu acho que foi uma próxima vez que eu vou ter iniciado uma missão principal no meio do vídeo Mas não vai ficar meio grandinho mas tudo bem Está protegido Pule o Black, eles estão passando Tudo bem Inquisitor, você tem seu caminho A melhor que faça uso disso Nós vamos manter o maior hoste de Demons ocupados por tanto tempo que possamos Eu vou estar bem, só mantenha os meninos seguros Nós vamos fazer o que precisamos Inquisitor O Warden Stroud vai guardar a sua parte O Fork está com nossos soldados na batalha Ele está assistindo eles até chegar O menino lindo Há muito resistência nas muras Os meninos nas ladras não conseguem um futebol Se você puder esclarecer os inimigos nos lutamentos Nós vamos cobrir sua avançada Há resistência demais nos muros Tinha um demônio Isso é resistência demais Como eu subo lá agora Ah que isso Eu sou meio cego Opa, o Warden Eu estou soltando gelo no cajado Agora que eu troguei o cajado Esse aqui é mais forte Não é de raio né Mas é o cajado mais forte que eu tinha As magias continuam sendo de raio Normalmente não vou ler um negócio no meio da guerra né Não é de raio Fique em volta Nós não vamos sacrificar por algum rituel louco Não, não morra pessoal Espera ai Eu vou soltar a jaula para o mago deles não ficar fugindo Agora sim Agora sim Mas galera Salvei todos vocês Melhor ter um magno Recuí até o estado... Estados inseguros O Warden turn up! Nós não somos inimigos! Por que eu devo confiar em você Stroud? Você é um traitor aos Wardens A Chlorelle chama sua morte A Inquisição está aqui para parar Chlorelle Não para matar Wardens Se você derrubar, você não será morto Ok Ok, meus meninos vão ficar de volta Nós não queremos parte disso Dele com Chlorelle você tem que ver Esse é o plano querido Opa, surpresa Opa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Para dar mais dano naquele caro Vamos lá para andar para ir É só seguir o caminho possível. Na travada básica é provavelmente para dar loading. Eita caramba, eu estava morto. Esse demônio aqui é chato. Tem que prender ele que senão ele foge. Ele já está morrendo mesmo assim. Ele fica teleportando para lá e para cá é um saco. Vamos deixar o Black ali brigando com o demônio. Isso também é uma bola de raio na cara. Vamos dar um escudo para o Black ali que ele briga com o demônio. Ele se desprende. Não faz nada do demônio porque ele é desjuno. Agora eu estou inỏistia DaFI estou nooticão. Ele se animou em braços. Este é um carro que se voltou. Ele se transformou. Ele se transformou. Ele se transformou. Ele se tornou em casa. Meu Deus. Eu pensei que seus meninos poderiam usar alguma ajuda aqui Protege-me as tropas, não vou fazer diferença nenhuma E vejo que eles sobrevivem isso Eu vou guardar os meninos o melhor que eu puder Tem um lugar de ciúme para limpar ainda Tem um lugar de ciúme para limpar ainda Provavelmente precisa de uma ajuda lá, certo? Não vou escutar para os meninos Eu vou escutar para os meninos eu acho que você errou a lua, morre de graça Sério que você fez um escudo no último segundo é verdade isso ai, tá meio injusto, peguei duas runas aqui, valeu total eu vim aqui ajudar fazer uma armadura depois qualquer coisa um negócio para pegar aqui, provavelmente dinheiro 192 de ouro, não que eu use ouro para alguma coisa nesse jogo, mas bastante agora sinto ele não ajudar será que você vai subindo aqui? sai demônio acho que tinha ouvido alguma coisa aqui em casa, tirei o fone com certeza com certeza tem um caminho então tem um caminho também, vamos pegar o dinheirinho aqui 106 100 caramba queria eu achar 100 ouro do chão o que que faz? esse aqui eu do dano esse aqui eu do dano esse aqui eu do dano o senhor 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 alegria o senhor eu o senhor o senhor o senhor Clarell! Se você completar esse ritual, você está fazendo exatamente o que Eremond quer! O que? A luta contra os Blicos? A manter o mundo segura do Darkspawn? Quem não queria isso? E sim, o ritual requer de sacrifício de sangue. Me odeia por isso, se você quiser. Mas não odeia os Wardens por fazer o seu trabalho! Nós fazemos sacrifícios que ninguém mais vai. Os nossos guerreiros morreram orgulhamente por um mundo que nunca lhe agradecerá. E então seu alí Tevinter abençoe os mages com Corypheus! Corypheus? Mas ele está morto? Essas pessoas dirão qualquer coisa para machucar sua confiança, Clarell! Oh, Clarell! Não pode ser tão boa assim! Traga! Que arma que é essa que ela usa, Clarell? Não parece uma espada, não parece nada na real! Por favor! Eu tenho visto mais do que a minha parte de magia de sangue de sangue! Não vale o custo! Eu treinei a parte de você mesmo! Não faça eu te matar, para parar essa maldade! Uma aranha do inferno no portal ali, a gente pode fechar isso, por favor? Estou pronto com o ritual, Clarell! Esse demônio é verdadeiro de sua força! Especial? Quem é o especial? Não sei! Black, eu falo com eles! Eu já pompei gordinhos antes! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Escute-me! Eu não tenho quarrel com os Wardens! Eu me abriu os que eu pudesse! Eu não quero te matar, mas você está sendo usado! Alguns de vocês sabem, não é? Os mages que fizeram o ritual! Eles não são certo! Eles eram meus amigos, mas agora eles são como papéis em uma corda! Você não pode deixar o espírito em sua mente, Warden Chernoff! Ele não está medo! Você está! Você está com medo que você ordenou todos esses homens e jovens a morrer por nada! Eu honro a sua honra, meus irmãos e irmãs! Mas isso não é o caminho! Você foi derrotado! Eu só consegui converter três com o meu discurso! Deve ter rolado um dois na RPG! Eu não estou tão longe! Você é o único que pode fazer isso! Talvez nós pudemos testar a verdade desses homens, para evitar mais sangue de sangue! Talvez eu possa trazer um alívio mais relativo! Meu mestre pensava que você poderia vir aqui, Inquisitor! Me enviaria isso para te convidar! Caracas, meu amigo! Ferrou! O que é isso? Que arma que é essa? Que arma que é essa? Eu to muito cabulado de sábado. Mata o cara, velho! Isso! Ah, é um cajado! Agora fez sentido. É só meu vizinho. Tinha que era um barulho importante. Deixa o Sol S do Gargão aí, mano. Eita, caramba. Vamos lá aprender aqui que tem... ...bemônio que tava pegando. Tá escuro pra galera que tá ali lutando. X1 do Gargão, X1! Pode não, meu! Vem cá! Uma hora meus negócio vai se atingir. Ih, tá tomando bola de fogo. Pode a gente tá aqui parado, hein? Precisa matar as demônios logo. Vai galera! Vai escuro pra todo mundo. Pode a gente tá tomando bola de fogo aqui. Aí, saiu escuro finalmente. Aí vem a bola de fogo... Na verdade é bem uma bola de fogo. Tem um cagão vermelho que eu faço bola de fogo. Tem um cagão preto que eu me lembro. Acho que é ácido. Verde ácido? Não lembro. Sei lá. Acho que verde é ácido. Amarelo é fogo também. Glorado, né? Branco e azul é gelo. Preto deve ser magia das estrelas. Calma aí, velho. Deixa eu pegar um item aqui, velho. Por favor, velho. Não, só tem jeito. É aqui? Você vê que o vídeo vai ficar muito grande. Eu corto ele em duas partes só pra... Vocês não ficaram em uma vida assistindo aí, velho. Porque eu não gosto de gravar e parar nessa metade. Então... Espero que vocês entendam. Vamo lá, vamo lá, velho. Vai matar esse dragão aí. Passou o maluco correndo aqui. Sai daí! Ah, errou o lixo. Que isso? Que isso? Eita, caraca, velho! Socorro. Eu sabia que ele ia enfiar a cara aqui, velho. Pera aí, galera aí. Ah, seu desgraçado. Vou usar uma... Potion aqui. É muito clichê enfrentar um dragão no topo do castelo. Ou não? Olha a mão que tava correndo ali. O que que é? Nem sei. Tá acabado pro Lorde, hein? Ah, ele. Caraca, olha o Gandalf, mano. Caracas, meu amigo. Joga ele lá embaixo. Não fica de cara pro penhasco, mano. Você tá ganhando a luta, velho. Dangle um pouco de poder com seus olhos. E você poderia esperar para pegar suas mãos, velho. Grau. Puta preula, mano. Achei que ela ia cair. Sei lá do que eu ia puxar ela. Eu não lembro o que acontece. Foi muito tempo que eu joguei. Parece um bebê. Chora. Parece um bebê. Nunca serve a luta. Nunca serve a luta. É como se eu nunca tivesse visto um dragão. Já matei um pouco. Em paz. Quanto é? Caracas! Caracas! Aí sim, morreu. Com... Com glória. Não, velho. Não, velho. Estou caindo, mano. Vamos morrer. Vamos parar lá no véu, mano. Vamos parar lá no véu, mano.